ao redor do mundo existe os mais variados e estranhos trabalhos volta quando dá laude e deve voltar em breve porque tá em manutenção tá ligado eu sei que aqui na live você tá formando o ponto da nossa lojinha normal da nossa lojinha normal pelo menos você tá formando tá ligado meus dinos quem puder fazer a boa do sub bastante gente que não tem o subzão que a gente puder ativar o Prime no canal para ajudar aí tamo junto velho o baile como faxineiro de cinema adulto faxineiro de cinema o que que é um cinema adulto não instalador de ossos testador de repelente de mosquito estador de repelente cheirador de suvaco soldado da guarda real que são obrigados a ficar imóveis mesmo debaixo de sol e chuva isso tudo com essa xereca de dinossauro ridículo na cabeça e eles têm que manter sempre a compostura por mais que os turistas mais penteiros fiquem apurrinhando eles para tentar arrancar alguma reação é tem vezes que eles reagem nesse vídeo veremos as profissões mais estranhas e principalmente as mais nojentas e claro dizer quanto essas pessoas ganham de salário então se você é daqueles que assiste vídeo comendo aconselho para pois esses são os trabalhos mais nojentos é que esse aqui é o último do que eu não tinha visto né galera então se alguém quiser parar de comer eu já acabei de comer tá ligado e a da possibilidade comer pô tem alguém que tá muito com muita fome eu tô começando dá uma segurada mas não deve ser nada tão bizarro de nojento tá ligado e provavelmente não deve ter ser tão assim tão bizarro vamos ver vamos ver um vamos ver um para ver como é que vai ser se vai ser tão nojento dos do mundo um gatinho comendo o que tem de nojento nossos pets parecem amar as comidas que compramos para eles no mercado mas como será que as empresas que fazem essas ações sabem que a comida gostosa para eles obviamente experimentando o que experimentador de comida de cachorro e gato apesar dos seres humanos terem um palado tá mas tem gente que gosta de comer viu isso é isso eu acho nojento mas isso aí não é água normal não tem gente que come a gente que gosta de comer pró tipo esse bagulho de cachorro aí tá completamente diferente dos animais profissionais da área se reúnem para experimentar aquela comida enlatada horripilante vendida para os nossos pets e eles comem com vontade eu sempre tive uma impressão que os animais odeiam essa gororoba vomitada com cheiro de suor de rego sujo eles só comem porque não damos outra coisa de qualquer forma os testadores ficam comendo o dia inteiro esse borogodó de aspecto de cérebro derretido são eles que aprovam se a comida é boa ou não para os nossos pets e o resultado é um alimento que faz os nossos animais peidarem como gente grande durante a noite toda e quanto ganha a pessoa que come essa porcaria quanto que ganha a pessoa que tá eu chuto uns 5 mil reais vai 5 mil reais mano vai experimentar a comida que vocês acham 5 mil acho que uns 5 mil por volta de 14 mil reais por mês caramba de repente não é tão ruim assim fazendeiro de larvas tem gente que vive da criação disso aí o fazendeiro de larvas tem como trabalho criar e cuidar desses bichinhos cuidar esse bicho não se produz sozinho e deixar elas sempre saudáveis e felizes olhem a cara da desgraça no microscópio caralho que bicho feio mané caralho o tamanho do dente bicho feio do caralho e para deixar elas sempre felizes e saudáveis o profissional tem que ficar constantemente mexendo com comida estragada para alimentar essas desgraças e elas acabam com qualquer comida em pouco tempo mas para que que existe criação desses bichos tão asquerosos pois a minha única vontade é me levantar e pisar em todos eles que utilidade tem esses bichos nojentos do diabo não sei uma das utilidades é que as larvas são usadas por criadores de peixes e pássaros como alimentos vivos e existe também um mercado de gente porca que come isso também e também são usadas em alguns tratamentos medicinais tem médicos que as usam colocando elas em feridas gangrenadas as larvas comem a carne apodrecida dessas feridas e deixa tudo que é saudável intacto por isso elas fazem um serviço bem melhor do que um médico faria se ele fosse remover a carne estragada com um bisturi eu prefiro perder a perna do que botar esses bichos em mim mas tá quanto é que ganha um fazendeiro dessas coisas tá não esse aí eu acho que é pior do que o outro mano tá deixa eu ver esse aí deve ser uns 20 pau mano eu acho que esse é pior que o outro pô esse é pior que o outro uns 20 milzinho aqui eu acho né não uns 20 mil e pá galera eu acho eu acho ô Lucas obrigado pelo sub higiene Gabriel obrigado pelo sub por volta de dois mil reais por mês não vale a pena não tá vendo não tem não tem coerência mano o cara ganha 14 mil para comer com ração de bicho e o outro ganha 2 mil para mexer com comida vencida e bicho sei lá agora vamos dar um pulinho lá naquela terra querida da Índia yoga fire lá no país do povo dos dentes e dos olhos amarelos que é o mesmo país da mulher aranha e das pessoas que tomam banho no rio do esgoto e também do templo da leptospirose tem pessoas que ganham a vida enfiando o dedo num lugar bem comum que é dentro do ouvido das pessoas para limpar a cera limpador de sebo de ouvido na Índia tem lugares que você paga para ficar enfiando o dedo no seu ouvido olhem a cara de prazer desse desgraçado é como se ele tivesse tentando enfiar o dedo na bunda de um gente não se limpa o ouvido acima um sapo agora se você achou isso uma porqueira é porque não viu esse mesmo trabalho só que feito no meio da rua os limpacebo fica perambulando pelas ruas como um mendigo atrás de gente com orelhas sujas e quando encontra faz o serviço de maneira bem arcaica para limpar eles usam um bagulho que nem cotonete é e sim uma espécie de grampo com algodão na ponta e molham isso numa meleca amarela a cor de mijo para a lubrificar e então começa a limpeza o zé do bigode encardido chega a envergar a face mas também não é para menos o grampo é tão grande que parece um arpão isso não danifica o ouvido não véi gente isso não danifica o ouvido não véi olha o bagulho é tão comprido que deve limpar até de trás dos olhos nossa tirou um pedaço do cérebro e toda essa imundícia ele passa na própria mão não existe higiene nenhuma e com isso bichos de todo tipo são atraídos para podridão moscas varejeiras perdoa põe dentro de alguém polvo sofrido 100 reais por dia que dá uns 7 reais é um polvo sofrido Limpador de esgoto aqui está um verdadeiro trabalho de bosta o limpador de esgoto tem com o o o dêem aquele like padrão e comentem qual dá não é muito nojento mesmo o o o o o o o o Obrigado.